Mas tu acha que o Mancini não vai mudar esquema, a gente vai para um 4-3-3 de novo? Ah, ó, 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 aqui ó, o que que eu falava? Meu, vamos lá. O Mario defende isso, o Mario defende isso. É um achismo meu, tá? Eu não tenho informação. Mas eu tô achando que o Mancini vai mudar essa formação tática do Grêmio para a Série B. É o que eu acho, cara, porque é o seguinte, o 4-2-3-1, o 4-3-3, quantas vezes funcionou em 2021? Faz tempo que esse esquema já não é para o Grêmio, mas o Grêmio só não sabe. Não tá rolando. E a gente vai jogar uma Série B que é diferente. Série B é diferente de jogar. Aí vai insistir nisso. E nem tem gente agora. Então eu tô com esse sentimento, é um achismo, né? Não tem informação. Nem Mancini sabe ainda, né? Nem começou o treino, nem se representaram, não sabe o grupo que vai ter. Não, mas ele não sabe o grupo que vai ter. Se tem Benítez, daí pode jogar com dois meios, com ele campar. Se não tem, daí é um a menos no meio, então acho que... Eu defendo mudança de esquema, mas eu acho que o Mancini não tem essa coragem. Eu falava ano passado, aí no finalzinho do ano passado, eu defendi um 4-4-2 na humilde. Eu acho também, quadrado no meio de campo ali. 4-4-2 na humilde, quem seriam os titulares desse meio de campo? Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz e um outro meio, ou até um volante. Pode ser a Celso Araná, se quiser. Daria para fazer uma dupla com Campaz e Benítez, por exemplo? Facilmente, com 4 no meio, sim. Dei na frente, eu não sei. O Diego Souza, dei pá. Ah, eu apostaria de Diego Souza e Ferreirinha. É. Diego Souza e Ferreirinha no ataque. Ferreirinha. Sou um pouco implicante com o Ferreirinha. Não temos Douglas Costa nesse cenário ou temos Douglas Costa? Banco de reserva para ele, eu estou falando isso porque é brabo mesmo. Douglas Costa ficando, ele é banco? Banco. Não, não tem como, né? Não existe cenário. Acho que não tem como. Ah, mas se eu sou o presidente, ele bota ele no banco. Ah, não sei se ele é machucado, fora de forma. Mas vai acontecer, né? Ele vai machucar, né? Em algum momento, a gente tem essa... Peraí que eu tive... Peraí, eu estou recebendo uma mensagem aqui. Não, é, vai machucar. Vai machucar. Mas eu faria esse meio. Dá para botar três volantes, mas é que eu acho que como é uma série B, e até o mesmo gauchão, o Grêmio tem que ser muito mais propositivo, né? Então não tem por que botar três volantes. Não conto com o Vila Sante, porque eu acho que o Mancini não gosta dele. Então acho que ele não vai utilizar. É, mas um desses volantes podia ser até o Vila Sante, né? Porque é um cara que gosta de levar a bola, né? Prefiro mais... Ele chega perto da área, né? Vila Sante que o Thiago Santos, acho. Ah, mas daí... Mas daí são posições diferentes. É, mas daí tu vai ficar um... O Thiago Santos é volante, né? Tem primeiro? Tu joga com quatro no meio ali, dá para botar dois segundos. Ah, não sei. Será? Aham. Ah, eu não sei. Eu acho. Eu não tenho essa... Tem o Lucas Silva, bota o Lucas Silva para a primeira. Eu tenho um pouco de medo de dupla de volantes móveis, assim, cara. Eu tenho um pouco de medo pela experiência que a gente teve, mas a experiência que a gente teve foi com um esquema que tinha pontas, né? Então, é um esquema diferente de pensar esse quadrado de meio de campo que vocês estão dizendo. Então... Não, não. Eu não concordo com ele sobre não ter o Thiago Santos. É. Concordo que tem que ter. Eu acho que a figura do Thiago Santos é uma figura importante. Não digo o Thiago Santos, mas um primeiro volante. É, o Camisa Silva. Eu acho, inclusive, que o Sarará poderia passar à frente dele em algum momento. Mas aí, tudo isso é ver como é que vai se desenrolar essa temporada. A única coisa que eu não gostaria é do Bobson passando à frente, que o Bobson é um cara que eu não sou muito fã de futebol. Eu também não. Bobson é segundo volante, né? Então, mas ele assumiu de primeiro em alguns vários momentos. Inclusive, tinha isso, né? Do Bobson ser segundo e o Fernando Henrique primeiro. Só que eu sempre achei o Fernando Henrique muito mais segundo e o Bobson muito mais primeiro, assim. Só que tinha essa... Essa indefinição sobre onde é que tá jogando o Bobson. Agora, no final da temporada, o Bobson passou na frente do Sarará. É um jogo contra o Bahia. O Bobson começa jogando e sai com 20 minutos do primeiro tempo. É que tomou o gol, né? Precisava ir pra frente. Claro. É, meu. Não sei. Não sei. Mas pra esse time titular do Grêmio, a gente precisava de um zagueiro bom, né? Que daí tu pode até aliviar os volantes mesmo. Pelo menos mais um zagueiro. Daí tu pode botar a dois. O Lucas Silva de primeiro. Está bem protegido. O foda é botar o Lucas Silva de primeiro. Tem o Rodrigues lá atrás. Cara, eu... Eu... Sinceramente, é uma coisa que... Eu não gostaria de ver o Lucas Silva como primeiro. Tendo em vista o que ele conseguiu fazer, né, meu? Ele conseguiu resgatar o bom futebol que levou ele pro Real Madrid. No segundo... Como o segundo homem de meio campo, né, cara? E aí tu trazer ele pra ser o primeiro... Eu não sei. Me parece regredir aquela evolução que ele teve no final da temporada de 2021, sabe? Pô, o Lucas Silva foi o nosso destaque nos últimos três meses do ano, cara. O Filipão, né, meu? O Filipão... Com o Filipão ele resgata o bom futebol, mas decai. Aí decai como todo time, né? Por todo aquele rolo que deu com o Filipão. Mas depois com o Mancini e ele se reencontra... Cara, eu não sei. Me parece arriscado tu trazer o cara pra uma posição onde ele não termina o ano jogando. Aí começa o ano botando ele... É que muda tudo, né? Apostando que vai dar bem, vai dar certo, sabe? Ah, apostando certamente. Obviamente o cara tá falando aqui sem ver treino, sem nada, né? O Mancini vai treinar, vai ver. Tem também as suas preferências, né? Mas eu vendo como acabou o ano, eu acho que dá pra apostar. Mas daí é uma mudança de esquema. Não sei como é que o Grêmio vai reagir a essa mudança. O Grêmio tá há muito tempo jogando nesse 4-3-3. Muito tempo jogando com os extremas. Não sei como o time do Grêmio vai se adaptar a não ser isso também. Por isso pode ser a falta de coragem do Mancini de mudar, né? Perfeito. Tem um superchat que chegou aqui. Saímos total da parte, né? Não, mas é perfeito. É isso aí, é evolução. A gente vai caminhando. Porque a gente fala da Copinha pra ver quem é que vai ser aproveitado no profissional. Aliás, antes do Grêmio... Entendeu o profissional. Antes do jogo do Grêmio ontem pela Copinha, teve jogo do grupo dele, né? Do grupo dele. O Castanhal venceu o 15 de Aú. Esse Castanhal tem dois jogadores. Eu vi esse jogo um pouco. Eu não vou lembrar o nome deles. Tá, não, mas não lembro da camisa. O Camisa 7. Gostei também. Cara, esse cara é bom de bola. O Camisa 9 do Castanhal jogava aberto na esquerda e o 7 de centroavão. O Camisa 7 é bom de bola do Castanhal. Achei também. Gostei desse cara. Vamos ver mais rodado. Eu vou olhar os próximos jogos ontem. O próximo jogo é Grêmio e Castanhal. Eu vou olhar. Então já dá pra tirar uma febre aí. O Marcelo Gouldo Schmidt colocou 5 reais de superchat pra gente dizer. Grande Marcelo. Breno. Lateral direito. Zaga. Zaga. Lateral esquerdo. Thiago Santos. Lucas Silva. Darlan e Campas. Ele quer um meio de campo com o Thiago Santos. Lucas Silva. Darlan. E Campas. Darlan que tava sendo negociado com o Juventude, mas não saiu ainda essa... É, mas não sei se não vai sair ainda. Não vai ser emprestado. Pois é. E à frente, Douglas Costa e Diego Souza. Campeão com 10 jogos faltando e ergue a Copa do Brasil. E aí o Marcelo acorda mijado. Muito gremismo aqui, ele mesmo fala. Acorda mijado, né? Muito gremismo aqui. Mas ele quer um quarteto de meio de campo com o Thiago Santos, Lucas Silva, Darlan e Campas. Não veria com maus olhos porque eu acho que o Darlan é um cara bem inteligente. Eu também não veria com maus olhos ter o Darlan nesse meio campo aí, cara. Junto com o Campas. Tendo o Lucas Silva. É, cara, talvez... Eu não tinha lembrado o Darlan porque na minha cabeça o Darlan vai ser emprestado. Eu na minha também. Por isso que eu realmente não... Mas tendo o Darlan na equipe, acho justo até botar o Guri pra jogar mais, né? Pois é. Porque ele é bom de bola. Eu acho que ele é bom de bola. Tu acha que ele é bom? Eu acho que ele é bom de bola. Tu não gosta, Darlan? Longe de mim não gostar, né? Eu só acho que o volante tem que ter mais desarme assim pra poder fazer parte do meio campo. E o Darlan não tem tanto desarme. Mas ele é um cara ofensivo. Ele é um cara... Então...